Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não lhe valeu Mas fico com o disco do Pixinguinha, sim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que como os nós, as marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar ou derreter Mas devo dizer e não vou negar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda Do teu futuro amor pro aluguel Devolvo Neruda que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde Sem fazer alarde De que já vou tarde Sem fazer alarde Sem fazer alarde De que já vou tarde Sem fazer alarde Sem fazer alarde Sem fazer alarde